A segunda razão para nós louvarmos a Deus, que nós encontramos nesse lindo salmo, é que seu amor leal é eterno, seu amor leal é eterno, algumas traduções usam a palavra misericórdia ao invés de amor, se a bondade fala do caráter de Deus, a misericórdia fala da natureza de Deus, a misericórdia é a bondade de Deus demonstrada para nós pecadores, ele mostra sua misericórdia para conosco, que somos pecadores, através da sua bondade, através do seu amor, e ele perdoa os nossos pecados, sejam os passados, sejam os presentes, e aqueles que ainda iremos cometer, porque ele é bom, porque o seu amor leal é eterno. Então, gente, a misericórdia do Senhor dura e é eterno, ela não tem início, não tem fim, ela é infinita, ela é eterna. Antes que o tempo tivesse início, a misericórdia de Deus já existia, o Pai era eterno, e a sua misericórdia era eterna, e o seu amor leal era eterna. Assim como Deus é eterno, a sua misericórdia se estende por toda a eternidade. Muito além daquilo que nós podemos conceber. Se nós pudéssemos dizer que um dia a eternidade iria finalmente acabar, mas é impossível, porque é eterno, então não tem como acabar, mas se houvesse essa possibilidade da eternidade acabar, uma coisa você pode ter certeza, a misericórdia de Deus ainda iria continuar, porque faz parte da sua natureza, e ele iria continuar. Nunca acaba, nunca se cansa, nunca desiste. Esse é o amor de Deus, essa é a misericórdia de Deus. Quando você se sente que você já usou de toda a misericórdia de Deus, que Deus já deu de todo tipo de misericórdia para você, que você já tinha direito. Às vezes você algum dia já pensou nisso, mas eu já. Porque às vezes a gente apronta tanto que você fala assim, não é possível, Deus já deu de toda a misericórdia, não sei se tem mais lugar para alguma coisa. Mas quando você chegar nesse ponto, você lembre-se de uma coisa. A misericórdia de Deus faz parte da sua natureza, e ela é eterna, assim como Deus é eterno, portanto ela vai sempre ter mais e ter em abundância por você. Ela jamais vai acabar, você descobrirá então que ainda tem muita misericórdia para vir, e ela jamais vai acabar. É como um rio que está fluindo e nunca acaba, sempre está correndo, e ele sempre está descendo em abundância para mim e para você. A misericórdia de Deus não é como o tempo, ela não tem tempo, ela não tem início, não tem tempo. Ela não muda conforme a estação do tempo, jamais a misericórdia de Deus vai mudar. Ela permanece eterna, permanece firme, não importa o que você faz ou deixa de fazer, não importa quem você é ou deixa de ser. Não existe nada que você possa fazer para que a misericórdia de Deus chegue ao fim por você. Não existe nada que você possa fazer que ela possa aumentar, e nem que possa diminuir. Porque ela não depende nem de você e nem de mim, nem daquilo que você faz ou deixa de fazer. Não depende daquilo que nós somos ou seremos. Ela depende simplesmente da natureza e do amor leal do Senhor. Ela é tão livre quanto o amor de Deus. É abundante, é eterno e não tem fim. Como você sabe, o amor e a misericórdia de Deus, elas foram demonstradas mais claramente ali. Na cruz, na cruz do cavalo. É por isso que eu gosto de ter aquela imagem ali. Uma vez alguém me perguntou, Pastor, você não troca essa imagem, você não cansa não de ver a cruz? Eu não canso, gente. Jamais vou cansar. Porque é a cruz que nos lembra da misericórdia e do amor de Deus. É onde ela foi demonstrada em maior abundância. E mais claramente por mim e por você. Eu jamais posso me cansar disso. Eu jamais posso me cansar de ver a misericórdia de Deus por mim. E de ver o amor dEle por mim. Foi ali que eu entendi que realmente Deus era bom. Que Deus era amoroso. Um dia, enquanto eu caminhava por uma livraria, eu vi uma placa escrita o seguinte. Eu perguntei a Jesus, quanto você me ama? Esse tanto, ele respondeu. Então, ele esticou os seus braços e morreu. Olhe firme para a cruz do cavalo. Mantenha os seus olhos fixos lá. Porque enquanto os teus olhos estiverem na cruz, você vai jamais se esquecer do amor de Deus por você. Da misericórdia dEle por você. Que não importa o que você fizer. A hora que você fizer algo de mais terrível, espero que você não faça. Mas se você fizer, olhe para a cruz. Lembre-se que o amor de Deus é desse tamanho. Jamais acaba. Não tem fim. Corra para o Filho de Deus. Corra para os pés da cruz. E lá você vai encontrar graça imisurável. Graça sem fim. Misericórdia não merecida. Você não merece nada dessa misericórdia. Você não merece nada desse amor. Ele é imisurável. Mas ele é de graça. E ele foi derramado em abundância por mim e por você na cruz. Saber que Deus é fiel àqueles que fazem o melhor de si. Aqueles que fazem tudo bonitinho para Deus. Aqueles que servem a igreja. Aqueles que fazem tudo que parece que agrada a Deus. É uma coisa. Mas outra coisa é saber que Deus é fiel. Aqueles que são inimigos de Deus. Aqueles que estão pecando. Aqueles que estão fazendo coisas contrárias a Deus. Eu era um desses. Eu odiava a Deus. Não queria saber de Deus. Não queria ouvir de Deus. Você queria ver. Você me irritar. Era você vir falar de igreja ou de Deus. De qualquer coisa para mim. Eu xingava. Eu ridicularizava. Eu fazia de tudo. Mas Deus é tão tremendo que o amor dele. A graça dele não está condicionada àquilo que eu faço. Deixe-me fazer. Está condicionada àquilo lá. Ao grande amor dele. E a misericórdia dele vai jamais acabar por mim. E por você. Deus é fiel. E ele permanece fiel. Mesmo aqueles que caem em pecado. Mesmo aqueles que odeiam. Ou que fazem coisas totalmente contrárias a sua vontade. Porque a fidelidade dele. O amor dele. A misericórdia. A graça. Tudo. Não depende daquilo que nós fazemos. E daquilo que nós somos. Mas depende daquilo que ele é. Deus é bom. Deus é maravilhoso. A coisa mais fantástica sobre a fidelidade de Deus. É que ele sempre acaba aquilo que começou. Você pode ter certeza que a obra de Deus na tua vida vai ser cumprida. E não importa se você cair em pecado. Não importa se você vai fazer alguma coisa de errado. Alguma coisa que vai entristecer o coração de Deus. Deus vai levar a sua obra. O seu propósito para a tua vida até o fim. E ele vai cumprir. Independente do que você fizer. Portanto, filho e filha de Deus, se alegre. Porque você não é um acaso. Você está aqui porque Deus tem um propósito para a tua vida. Você está aqui porque ele é fiel. Você está aqui porque ele atraiu você para o amor dele. Porque ele quer mostrar o seu amor para você. Quer falar do seu amor. Ele tem um projeto maravilhoso para a tua vida. E esse projeto vai se cumprir. Ele pode se cumprir mais rápido porque você vai deixar Deus trabalhar mais rapidamente na tua vida. Você pode resistir a ele e pode demorar mais. Mas ele jamais vai se deixar de se cumprir porque Deus é fiel. E ele te ama. E ele tem um propósito para você. Você não existe por acaso. Mas você existe porque Deus te ama. E ele quer compartilhar do seu amor com você. Deus é bom. A graça de Deus é muito simples, gente. Ela é baseada totalmente no amor de Deus. Totalmente naquilo que Ele é. E não importa aquilo que nós fizermos. Ou deixar de fazer. Ela vai estar sempre presente. Vai se manifestar em abundância. Por mim e por você. Porque o nome graça, se você for para o prodicionário, você vai viver um bem imerecido. É alguém te dar algo que você não merece. Portanto, então, você não merece mesmo. Então, a graça de Deus vai se fazer presente de qualquer forma. Porque não é porque você merece. Mas é por aquilo que Ele é. Que Deus maravilhoso que nós servimos, né? E essa é totalmente a diferença. O amor de Deus pode fazer na tua vida. Se você deixar Deus trabalhar e mostrar o seu amor por você. Você vai ver o quanto Ele te ama. E o que Ele quer fazer por você. E... E... Então, Obrigado.